Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Auxílio Brasil. Caixa paga nesta sexta, 22, a beneficiários com NS Final 5. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, 22, a parcela de abril do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social, NS, com Final 5. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil. Desenvolvido para o programa social e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Auxílio Gás. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias cadastradas no Cadastro Único, para programas sociais do Governo Federal, CAD Único, com NS Final 5. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias, até o fim de 2026. Com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Neste mês, o benefício corresponde a R$ 51. Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás tem orçamento de R$ 1,9 bilhão para este ano. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cad Único, e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Benefícios básicos O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego, ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas. Podem receber o benefício às famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza. A Agência Brasil elaborou um guia de perguntas e respostas sobre o Auxílio Brasil. Entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para integrar o programa social e o detalhamento dos nove tipos diferentes de benefícios. Seja um assinante JC. Assine o JC com planos a partir de R$ 3,50. Tenha acesso ilimitado a todo o conteúdo do jc.com.br. A edição digital do JC e ao JC Club, nosso clube de vantagens e descontos que conta com dezenas de parceiros. Assine o JC.